Tudo isso é droguinha, as novinhas de hoje em dia, tão tudo saidinha, tão tudo loucona, tudo isso é dro... Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jazz Game e hoje pra vocês aqui um Vida Real aqui no The Crew 2, mano. Com essa R200, vamo lá. Ih, vamo que vamo. Vamo dirigir ela, cachorro. Mano, se vocês querem que eu traga uma série contínua aí, mano, sejam os pestinhas aqui. Já pensou em pestinhas do The Crew, mano? Mano, vocês... Vai ser muito foda, caiaca. Então é isso daí, família. Eu não sei nem como que muda a câmera. Ah, já descobri, parça. Tô aqui em terceira pessoa. Olha que brabo, mano, o gráfico desse jogo, cachorro. E vamo lá, em primeira pessoa, ó. Ó, sentiu o ronco da R200. Essa daqui é vamo, vamo aqui, vamo. Chama, fi. Vamo que vamo, ratá. Já vamo acelerando aquele pique a 120 pontos. Nossa, que coisa de parida, ratá. Que lindo, cara. O gráfico disso aqui tá no talo, ratá. Olha, tá no ultra. Olha isso, mano. Que foda, mano. Eu vou cedo. Nossa, mano. Olha que tá nóis. Eita nóis. Tem que vamo puxar um grau aqui? Não. Tem que vamo puxar um grau. A gente olha pra trás. A gente olha pro lado. Vamo pedecer ali, passando na rua, velho. Quase não pelei, mano. Foda. Eita, mano. O que é isso aqui? É nitro? Ó, a moto tem nitro, rapá. Vamo ver. Tem mesmo, ó. Ó, ó. Segura. Segura que eu quero ver, rapá. Sobam. Nossa, mano. Embraçadão. Caraca, eu vi. Minhaça. Sobraçando demais. Ó, tem outros malucos jogando aqui, mano. Ô, 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 tio. Porra, velho. Tem outros malucos jogando ali, hein, mano. Ó. Fica a dois quilômetros de mim. Vamo atrás dele. Sei como que precisa afastar um rato. Vamo acelerar o pódio a dois quilômetros de cor. Vamo que vamo, olha, ó. Nossa, mano. Foda. Vamo ver em terceira pessoa essa parada ali. Ó, moleque. Que bravo. Ó, ó. Caraca, moleque. Sai de fogo. Nossa, rapaziada. Vocês tão gostando, mano? Só vamo, vai. Vamo pegar o jeito aqui, mano. Do bagulho, mano. Vamo lá. Aqui não é zica mesmo. Aí pega mesmo, não encara tudo, rapá. Já vamo aqui, ó. Cair aqui na calçada mesmo, rapá. Ó, ó, ó. Contra a mão mesmo. Insanamente. Insano. Pá. Sacou ali. Pá. Marca. Foi, foi. Já soltou um intro monstro. Cê é louca, cachorro. Nossa, que brisa, mano. Eita. Caraca, mano. Olha essa Hulk massa, mano. Será que eu consigo passar no meio daqui? Nossa, consegui. Aí tá, mano. O pedestre doido. Nossa, maluco. Ha, ha. Mas eu peguei o pedestre ali de jeito. Dando meio dos caras, maluco. Vamo, vamo. Sai da rua, pedestre. Ha, 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 moleque. Opa. Tá parecendo muito Miami aqui, mano. Muito foda. Vamo. Vai se causa tudo mesmo. Tão indo pra... Ó. Tão indo pra... Tchau, cachorro. Tchau, cachoeiro. Tem várias corridas aqui pra gente estar jogando, rapaziada. Mano, mas tô aqui, muito insano aqui na cidade. Passa a cortina, né, mano? Passa a cortina, aquele pique, né, mano? Ó, como escolher, avião, mot... Opa! tem buzina mano vamos descobrir aqui vamos ver qual é o farol aqui é a buzina qual é o farolzão aqui vamos ver o farolzão aqui vamos ver o farolzão aqui desabilitado nossa o que é isso aqui mano opa passou maluco ali eita mano que caramba que caramba tá um beiro pra ele vamos que vamos vamos que vamos nossa velho Não deu pra passar no corredor, mano Que bração, que bração Basta esse maluco 900 metros aqui, vamo lá Cadê ele, mano? Até passei o bagulho aqui Cadê o malucão? Cadê, mano? Abra a cancela é pra nós, tio Abra a cancela, mas sobe tudo Aí o 1200 anda para, mano Mandou vim aqui pra nada É muito bravo, mano Não pode jogar habilidade, mano Vocês querem ver então uma série aí, mano Continua a deixar uma porrada de like aí, mano É tarde, cachorro Já sabe, eu nem preciso pedir Eu já deixo o like, né, rapaziada Opa, tem um cara ali, ó Tem um cara de brazado ali, mano Olha lá, olha o cara ali O louco, parça Qual foi? Vamo colar aqui, mano Vamo colar aqui Vamo dar um rolê, parceiro Só um rolezão de moto aqui, braba Hã? O que que você acha, mano? Vamo dar um rolezão? Bora aí, puxava Qual foi? Não vai dar aquele rolê monstro? Para os parças, mano Deu humildade Fica com Hã? Deu humildade Fica com Nossa, cachorro A moto do cara Aparece de outro cara Nossa, caraca, cachorro Tô postando racha ali, mano Passando em brazado Que foda, mano Opa, foi mal aí, parceiro Ah, cara Não quis tirar o arco, tão bom Vamos tentar subir aqui Esse canal Acho que não, né, mano O cara não quis O cara de áudio ali, mano Você tá louco, tio Aham Que cidade insana, mano É o Batman na frente Tá louco, mano Bom isso aí, rapaziada E sentindo que é o drama aí, né Já sentiram o drama Como que é o The Crew Cara, tá passando um barco aqui É uma viagem, mano Você tá ligado Ó, ó, ó Fica naquele pneu, meu, gente Ó Vamos entrar na última, cadê? Só quero ver aquele fogão Fica pra mim Ó Fogão, calma, hein Eita, mano Bom, é isso aí, família Se você gostou, deixa muito like Vamos que vamos Surra aí no like A gente foi lá Intividou o cara Mas o cara não tinha que postar um racha, né, mano Aquele maluco da motona Vermelha Não tinha que postar um rosto É com nós, mano Mas tipo, como? Isolado Mas vamos aqui Vamos passar no corredorzão Monstro, ó Monstro, pedece Ele quase O Zé Carequinha morreu ali, mano O Zé, eu vim pra te falar Ó, Bob Mas o Zé não é Vamos ver, né O Zé não é Vamos que vamos, família Vamos que vamos, família O Zé, eu vim pra te falar O Zé, eu vim pra te falar O Zé, eu vim pra te falar